E aí o bonito hein é bonito os caras velho pera aí eu vou te fazer o barro aqui ó será que é o piauçu é o piauçu é o piau viu oi 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 olha isso é um piauçu mer é o piauçu ou então corimbona não piaçu e oi 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 aqui pior bonito ó e aí ó é o olímpico você não tem bruto aqui é é pior o garoto oi 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 que bonito rapaz e aí William? hoje foi você William? ó, eu vou passar a coroa para você porque eu estou cansado de apanhar piau ali estou cansado de acertar piau é William quando demora você está com uma traia boa para ela William? olha, a linha aqui é um corte é aquela nádio? é é aquela que eu te mostrei que eu passei para você? não deixa ela essa é aquela 0,50 nádio, moço se for 0,50 aguenta aguenta cadê o passaguá ele? atrás de você eu trouxe rápido é ela mesmo? vamos ver se é ela é ela mesmo? ou é um piau? cuidado quando vier a piau piau William pera aí piau William não força muito não deixa ele cansar não adianta não mostrar a cara do olha que piau bonito William olha o tamanho daquele tamanho daquele que eu peguei ontem o tamanho do que eu peguei ontem olha o tamanho do que eu peguei ontem William, é grande, William. Não adianta não, pode deixar ele cansar. Qual que ele estiver bem cansado, você traz ele aqui, que ele põe ele aqui. Estou indo, eu estou vendo. Olha que pior bonito. Que pior monstro. Foi por isso que ele veio rápido. Se fosse a caranha, né? Eu pensei que era a caranha, forçou. Aí, William, pode trazer. Pode trazer. Ele não veio rapidinho assim, não, ela briga. Põe dentro da água, William. Põe dentro da água antes dele chegar, que você colocar quando ele chegar. É, ele fica dali, ele, ó. Piso o pé naquele barranco. Não vou pegar a caranha de você ontem, mano. Rapaz, é bonito. Deixa ele virar a cara pra cá. Piau do Passaguá. Cê tá doido, William. Rapaz, é nóis. É vocês, né? É nóis. Manda um recado pra Beg aí, Gilmar. Aí, Guilherme, ó. Cê tá com acento. Cê tá com acento. Acento também tem acento, Guilherme. Nós aprendemos com cê também. Cê é o cara. Aí, Guilherme, ó. Cê é o cara. Gilmar, olha os monstros que saem aqui, Gilmar. Vou tirar ele aqui pra ele ver. Olha os monstros que saem aqui, ó. Só monstros. Parabéns. Pera aí, tá. Vou mostrar pra ele. Parabenizar o William aí, né? Agora pode passar a coroa pra ele? Pode, né? Já tava com cê, né? Você tá fazendo ali, William? Tem café. Olha agora. William, cuidado, viu? O senhor falou que o senhor levou lá pra cima do barranco, viu, William? William. Não, ele tá bem escado. Não, vai, pô. Não é isso, não. Você vai soltar ele aí. Quer um conselho bom? Pega ele. Deixa ele dentro do passaguá. Igual ele tava. Deixa ele dentro do passaguá. Deixa ele dentro do passaguá. Pega a vara. E vem aqui pra cima do barranco. E aí, tá me falando com cê? Isso é questão de segurança mesmo. Você não deixou o peixe embora. Aí, vamos aqui pra cima do barranco aqui, ó. O barranco aqui é muito íngreme, muito alto. Entendeu? Olha a altura desse barranco. E aí, ó. Isso aí. Tem que ir por reto aqui, ó. E aqui cê tira ele aqui. Nóis! Ah, Guilherme! Exato. Vai demorar mais quanto pegou também. É nóis. Já pensou que ia ser, ué? Isso aí. Mas não foi, ué. É grande espial aqui, né, moço? Tentado. É grande espial aqui, é monstro, moço. Uns 40 esse aí, né? Ah, dá uns 40, ó. Aquele que eu peguei ontem deu 40. Olha os dentes dele. Ele engoliu aí o anzol, praticamente. Ah, não. Tá bem na unha. Tá na unha. Aí, ó. Gosto da cara do pescador aqui. Captura espialzão aí, né? É grande. Tão, mãe? Bonito. Lindo, lindo, lindo espial aqui. Espial, bom. Isso aí. Tá uma briga boa pro pescador, não dá, é? Se ele não tá conseguindo, nem tira o anzol da boca dele. Isso aí. Peixe de uma pescaria só, né, Uli? De uma pescaria. Peixe de uma pescaria. Mudei aí. Sabe o que que é o peixe de uma pescaria? É peixe que você vem pra o rio, fica aí cinco dias. Você pega um peixe, ó. Tá de bom tamanho. É, é. Salvou o frito, o sopato, tudo. O assado. Um peal desse aqui na grelha. É, gente. Top demais, viu? Deixa eu encostar aqui. Aí, olha. Dá uma passeada nele aí, ó. Olha, passeia nele aí. Isso aí. Tem algumas rola dentro de novo, viu? Cadê o lugar de colocar ele? Vamos ver se sai mais aí. Vamos ver se vai colocar lá em cima. Esse cara é foda, viu? Esse cara veio do meu pesqueiro, William. Veio pra cá pro meu pesqueiro aí, ó. Acertou. Deve ter acertado um peal muito bom ali na varinha de mão. Hein, hein, Mero? Pode ir pra cá. A pescaria é o quê? Comunitária? Comunitária. Muito bom. Acabei de pegar um pial na varinha armada. E ele acaba de capturar um pial muito bom aqui também na varinha de mão. E você toma cuidado com a minha varinha aí, viu? Tá debaixo de você aí, ó. Qual o parça agora aqui, ó? Vai. Hã? O garoto. Ah, tá fora, maluco. Ah, tem problema, não. Vamos dar um jeito aqui. Mexeu nesse lugar aqui? Nada, Mirim que tinha que mexer. Ele não mexeu? Olha, mas ele tá brincando com o peixe ali, ó. Não vai brincar não. O bicho, se eu tirar pra fora aqui, eu lembro que ele fica fora. Ih, aí você tem que cansar ele pra você conseguir trazê-lo, ó. Mostra a cara dele pra tu. Não quero que ele vá pra lá, que ele pega a ponta da vara. Né? Pegar a ponta da vara, não tem flexibilidade no cabo da lagartixa, entendeu? Entendi. Aí ele fica fora. Consegui entender. É isso mesmo. Tem que ficar assim, ó. É. Pegar a ponta da vara. E as varinhas, as varinhas trabalham bonito, né, Mirim? Ele não vê a cara, né? Ele não deixa ver, não? Ele não deixa ver a cara, não? Mas quem tá puxando é o seu, eu. Mas se eu puxar muito aqui, isso aí contra a natureza dele aqui, dá ruim, tem que deixar ele descansar aí, achar que tá indo embora. Você acha que eles são uma caranha, viu? É não, mas que a varinha, a varinha é fina. Não deixa ver a cara, não, ó. Ó, se eu limpar essa linha aí, dá ruim. É gostoso isso aqui, viu? Pensa num trinco que é gostoso. Ó, filho, eu não quero subir, não. Pensa num trinco que é bom. Imagina, você quer ver. Uh, é bonito. Eu vi a cara dele. Da ponta dele. Eu vi a cara dele, é bonito. É um sumo. Vi a cara dele, viu, Mirim? Eu também vi. É bonito. Não cansa não, Vim? Você não deixa ele embora, não, viu? Grande, não cansa. Da ponta dele. Não deixa ele embora, não, que é muito bonito esse piau aí. É um piauzão sul. Imagina que sensação, que emoção que é. Acertar um piau, um piau sul. É um piau sul, Mirim. É um piau sul. Ou então é uma corimbona. Um piau sul. É um piau sul. Para não brigar mais. Filho de uma mãe. Os caras vêm pro meu pesqueiro aqui, rapaz. Acertou o piau sul. Pega solta aí. O que é, William? O cara veio do sul de Minas, pra cá. Filho de uma mãe, você é filho de uma mãe, viu, Mirim? Eu tô atrás desse piau sul. Não, 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 viu? Pode deixar, pode deixar ele brigar. Mas é bonito, rapaz. Que piau bonito, Mirim. É um piau sul. Piau sul. Isso aí é grande. Eita merda. Ele não quer ir pra ser fixe nem a pau. Não, mas aí é assim mesmo. Olha, olha, olha. Que bonito. Ai, bichão bonito, rapaz. Ele tá brigando mais igual tava ali. Ele tá quase cedendo. Tá quase cedendo. Vai ceder agora. Daqui mais uns 30 segundos já era pra ele. Quer dizer, se... Comemora não, né, Mirim? Olha. Olha. Parou mais de brigar, mas... Aqui do mamãe do cara, velho. Vem pro meu pesqueiro. Olha que piau bonito. Pescaria aqui na ceva. Pescaria. Pescaria de piau. Pescaria de piau, né, Mirim? Na ceva? Vai, careca. Vai, careca. Vai, careca. Vai, careca. Pera aí, Mirim. Pera aí, Mirim. Pera aí, Mirim. Vai, enfia. O cara pegou o troféu hoje. Filho do mamãe acertou o troféuzão. Ele tirou o dedo. Ele tirou o dedo. Olha. Ele tirou o dedo. Acertou o troféu. Esse aí tirou o dedo. Vou mostrar a cara do pescador aqui. Vou mostrar a cara do pescador, olha. Acertou o troféu, né, pescador? Baixo o boné virado, Mirim. Garoto. Peixe do boné virado, né? Parabéns, viu, Mirim. Mas eu só não gostei de uma coisa, rapaz. Você veio para o meu pesqueiro, bicho. Ó. Vou mandar uma real para você. Fala. Para falar. Está bem do barranco? Soltou. Soltou na chegada? Soltou na chegada. Na chegada? Soltou o anzal, velho. Bolsa na chegada, Mirim. Deixa eu ver aí. Dá uma bolinha, ó. Vou bem na chegada, Soltou, mas, ó, moço. Como é que pode, hein? Que era para ser seu mesmo, né, Mirim? Troféu, né? Troféu. E nós vamos continuar aqui, viu? Agora eu posso voltar lá e jogar os anzal. Eu tenho um detalhe. Eu vou fazer igual vi algumas pessoas fazendo. Hã? Vou levar lá para cima, que fica garantido. Hã? Errou. Hã? Eu vou voltar com o meu pesqueiro aqui, ó. Eu fiz o meu pesqueiro aqui, ó. Eu fiz o meu pesqueiro aqui. Dá uma olhada para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é meu pesqueiro, ó. Esse aqui é meu pesqueiro aí, ó. Olha aí, ó. Eu tenho até poltrona de youtuber. Dá uma olhada para vocês verem. Tenho até poltrona de youtuber aqui na beira do rio. No barranco do rio aí, ó. Tenho até uma poltrona aqui. Eu preparei aqui. Poltrona de youtuber. Aí. Preparei meu pesqueiro. Só que o cara. É o tipo do cara assim, né, William? Que está vendo o outro pegando. O que ele faz? Joga o anzol em cima do anzol. Joga o anzol em cima do anzol do outro. E veio para cá. E acabou capturando meu troféu. Mas está bom. O bom que ele fala, né, Eduardo? Que a pescaria é comunitária, né? É. Pode ser que aquele pial toca para mim. E ele perde o troféu dele. Vamos ver se a gente registra mais alguma coisa aqui. Mais um trem aqui. Diz? Espera aí. Um trem aqui. Fica aqui. Ah, um trem aqui. É um trem bom. É mesmo? É. É um trem bom aqui. Um trem aqui. É um trem bom aqui. É um trem bom lá. Que vai ter. Pial, aí. O menino está chegando aí. Olha aí. O menino está chegando. Vamos. É um trem bruto aqui, né? É pial. Olha o garoto. Toma a linha. Toma a linha. Toma. A pessoa que me avara pega mesmo. Olha o pialzão bonito. Olha o pialzão bonito. Toma, meu filho. Toma a linha. Olha o pau. Olha a pauleira. Não vai para pau, não. Vai para o pau, não. Vai para o pau, não. Tem que trabalhar aqui, olha. Para você conseguir tirar. Eu tenho que filmar o céu também aqui, irmão. Vai, vai. É isso aí. E se não fica sem graça. Para você conseguir tirar o peixe aqui, você tem que trabalhar também o freio aqui, olha. Que massa demais. Esse trem é doido demais, viu, velho? Tem que ser um trevisciante? É isso aqui, Mirim? Esse é bruto, viu? Está brigando, viu? Ele não quer subir, irmão. Não perca a imagem, não, meu filho. Ele não quer subir, não, rapaz. É a curimba? É. É, mas está brigando demais, não? Não perde a imagem. Não perde a imagem, por favor. Toca na imagem aqui. Não perca a imagem. É a curimba boa. É um pial. Curimba. Curimba. Pial. Pial bonito. Pial, João bonito, rapaz. Passa agora para ele? Está não, velho. Vem cá, ele está passagóis. Vamos precisar dele, velho. Está não. Está não. Melhor que ele está virando. Agora ele já sai na mão. Ele é na mão aqui, ó. Cansou demais já. Vamos tirar a mão aí. Agora vai. Vai tomar a linha de novo. Vai não, saco? Ele vai. Vai tomar a linha. E mexe ele. Está bem morto, viu? Agora ele não cansa, não. Ele vai descansar agora. Para de brigar? Vem cá. Ficar mesmo. Ficar mesmo. Ficar mesmo. Traz aqui. Traz aqui. Vai embora. Traz. Olha o bonito mesmo. Abre. Traz aí, moço. Traz aí, moço. Ai, você. Ai, caralho. Ai, vem cá, vem cá. Corre aqui. Corre. Corre. Não precisa disso aqui. Corre, corre. Não, caia aqui. Tem cachorro lá meu, aqui, pô. Pera aí. Soltem. Soltem. Tira aí, já. Olha, peguei. Uau, uau. Tinha que enganchado um anzônio mesmo, pô. Agora vai vir. Vai passar água aí? Você só não tem passar água aqui? Tá, merda. Tamanho desse pialzinho, gente. Pialzinho de três quilos. Enganchou o anzônio mesmo, amor? Tirou já? Tira aí. Isso é bonito, viu, meu Deus? Você tá doido. Passar água aí fica aqui, viu? Corrego. Não deixa eu usar a minha mão. Não vou ir embora nunca. Descobem que desgarrada. Pera aí, mire. Nossa, mãe. Tem uma anzônio entrada em minha mão. Pial é bruto. Aí. Aí, ó. Aí, begue. Aí, João. Só você que pega não, irmão. Belo pial que eu acabei de pegar aí, ó. Põe perto da cabeça aí. Olha. Olha. Que pialzinho que eu acabei de pegar. Isso aí. Acho que é azul, viu? Ah, é azul. Uh, é brilhão, mano. É uma azulzão, meu Deus. Ó, que lindo. Vamos embora não, viu? Nossa. É um azulzão. É um azulzão. Tem que soltar a varinha. Tem que ir na linhada aqui. Pra ver se ele consegue ir. Olha. Olha. Ih, é, velho. É ele mesmo. Olha. Olha, coisa linda. Coisa linda de se ver. Olha. É grande. Isso é grande. Demorar um pouco pra eu cansar. Demorar. Olha, pra mudar o rabo desse bicho, velho. Olha. 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 Bonito, hein? Cadê os caras? Cadê os caras? É bonito. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Cadê os caras que você pegou no barro do pio? Não, moço. Cadê a minha coisa? Ah, pra aqui. Caralho. Na hora que eu fui falar com você foi... Ah, droga. Não, mas ele tava... Ele tava na unha, Elton. Ai. Será que tá valendo? Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Será que é o pio ao sul? É grande, né? É grande. Espera ele chegar aí pra gente mostrar a cara dele aqui. É pio ao sul, Elton. É pio ao sul, viu? É o sul. Solta o freio aí. Pela batida aí, eu acho que é pio ao sul. Eu tô achando que é pio ao sul. Uh, caramba, não cai não. Cadê? Ô, Ilha. Vem, faz favor aqui. Cadê? Ô, garoto. Cadê o... Cadê o passaguá que tava aqui, hein? Ó, um de vocês. Vem cá, faz um favor. Tá precisado de vocês aqui. Foga mal o freio, hein, moço. Tá colgado, né? Pode deixar puxar. Apesar de um dos vocês aqui. O bicho brigou bom. É pio ao sul. Pega o passaguá, Elton. Vem, Elton. Já pega o passaguá, já fica na... Pega o passaguá lá e já... Já fica na... Na espera dele lá, porque... Esse bicho, geralmente, ele vai embora na chegada. E é grande, viu, Alton? Esse aí é grande. Eu falei que esse aqui era... Ixi, é um piauço muito graúdo, Elton. Ai, você é louco. Mas é grande. Mas é grande, Elton. E você vai dar uns 4 quilos. Você tá louco, rapaz. Ai, o pior é que esse molinete mirim tá na direita, né, Elton? É. Fecha o freio um pouco. Não fecha muito, não. Abre mais. Nossa, rapaz. O trem aqui tá uma coisa de louco. Vamos tomar daqui a piauço. Meu Deus, amado. Deus querido. Vamos tomar daqui a piauço, gente. Gente de Deus. É grande. Enorme. Olha que trem enorme, Elton. Jesus Cristo. Nessa puxada aqui daí, ó. Se tiver travado... Não tá travado, meu amor. Tá assim. Tá fazendo certinho aí. Não deixa ela ir embora na chegada, não. Não vai acontecer com o meu mais cedo. Mas é grande. Olha, mandei espiar o suco. Olha isso. Olha isso. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco, espera um pouco. Abre o freio. Não, espera aí. Não cansou ainda, não, Elton. Não, espera um pouco. Ele não cansou, não. Ele vai sair mais. Vai ter até uma vez quebrar lá. Ô, Jesus. A emoção é muito grande. Um piol de 5 quilos. Olha. Deixa ele cansar mais, Elton. Não enfia. Eu falo nele. Não enfia na cara dele, não, que ele vai bater. Enquanto ele não morrer mesmo. É grande. Que tábua. Não enfia na cara dela, não. Deixa quietinho. Meu Deus, Jesus, amado. Que que é isso? Chegou? Chegou? Oh! Chegou do Elton. Esse aqui, sim. Elton de Deus. Que que é isso, Elton? Pedro, só perdeu, meu irmão. Que que é isso? Isso não é um piau, não, Elton? Elton? Elton, isso não é um piau, não, Elton? Cuidado com o que eu faço. Isso é um tubarão. Isso é um piau mesmo. Isso não é um piau, não, Jota. Isso é um tubarão, Elton, Jota. Meu Deus, senhor. Gente de Deus. O que que tá acontecendo aqui, gente? Nossa. Hum? Oh, Miguel Alves. Você tem aí Rio Miranda no Mato Grosso? Nós aqui temos o rio Urucuia, aqui no estádio Minas Gerais. Aqui é o nosso belíssimo rio Urucuia, que tá nos proporcionando essas alegrias aqui, olha. Meu Deus, meu Deus amado, isso não existe, não. Isso não existe, não. Quer levar pra cima do barrão, Kelton? Solta aqui. Segura a ponta da terra dele. Não, moço, só pega ali, já era, viu? Olha aí, a gente joga, o que que acontece aqui? A gente joga o anzol com milho e deixa na espera, aqui. Fica tudo na espera aí, ó. Eu perdi um na varinha de mão, oi, grande, enorme ali. Olha, olha, esse pialço aqui, ó. Esse pialço aqui, tá pesando aí no mínimo 5 quilos, oi. 5 quilos. 5 quilos? Uu, retalho. Que isso? Eu nunca vi isso na minha vida, não. Eu nunca vi isso, não. Eu particularmente, eu nunca vi isso aqui, não, gente. Ai, 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 ai. Gente de Deus. Vamos jogar lá, pegamos uns três lá dentro. Olha o tamanho desse pialço, mano. Olha o tamanho. Segura, segura. Não deixa ir embora, não, Elton. Está agora no passaguá. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, amado. Deixa eu ver se eu vou se descer as parrancas aqui. Olha o Deus aqui. Leva o barraco. Ué, mostra aí o tamanho do anzol. Pera aí, Elton. Mostra aqui, Elton. Aqui, não tem pra mim. Mostra aqui, no anzol. Só mostra o anzol. Esse aqui é barro ou o quê? Barra 6. Só o anzol. Quero só o anzol, assim. Segura só o anzol. Dá uma olhada no tamanho do anzol que a gente tira esses peixes aqui. Baixa a mão. Aí, foca aí. Isso. Olha o tamanho desses anzol que a gente está... Pera aí, deixa eu focar mais aqui. Por isso que tem que cansar. Olha o tamanho desses anzol. A gente está pegando esse... Olha, começou a abrir, viu? Não foi embora porque o cara é profissional. Deixa eu dar uma passeada nele aqui para o pessoal ver aqui direito. Piauçu de 5 quilos. Cheguei que cantar. Olha. Um palmo. Olha. Dois palmos. Viu? Três palmos. 60 centímetros. 60 centímetros. Cheguei que cantar. Ah, não. Isso não existe, não, moço. Parabéns. Isso aqui não existe, não. Isso aqui, olha. Eu acho que você que está... Você que está assistindo esse vídeo aí... Isso aqui vale like, vale inscrição, vale tudo. Vale na guerra. Vale tudo aqui. Estamos aqui. Deu trabalho. Estamos aqui. Olha como é que tem que abraçar o Piau. Não, já tomou. Estou ali. William, você deixa ele cair aí, William? Ele vai bater lá no rio, viu? Deixa eu não, William. Pelo amor de Deus. William, bota esse Piau no seu peito. Põe esse Piau no seu peito. Olha, está do tamanho do corpo dele, olha. Que isso, William? Isso é Piau? Isso é um Piau? Aqui, olha. Olha, gente. Olha, para vocês terem noção do tamanho desse Piau. Olha o meu braço. Olha a largura dele. Olha a largura desse Piau. Nunca vi isso na minha vida, não. Vamos ver. É isso aí. Olha aqui, tá com o filme, olha ali assim. Olha. Segura bem. Enche aí. Deu trabalho. Mais uma vez. Pode falar para Miguel Alves aqui? Pode. Permitam. Miguel Alves, eu sou inscrito no seu canal. Sou um espectador assíduo no seu canal. Admiro demais o seu trabalho. Você está de parabéns. Maravilhosamente. Muito bem aí os seus trabalhos aí que você faz. Mas em Mato Grosso tem Rio Miranda. Aqui nós temos... Rio Urucuia. Rio Urucuia no estado de... Minas Gerais. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Helton, o trofé é seu ou é de todos? O trofé é nosso, né? É nosso, né? É nosso. A pescaria é nossa. A gente trabalha na... Na equipe aqui, viu? Como diz o nosso ancião lá, Mirim. A pescaria é comunitária. Comunitária. Ok. Agora vem cá, Helton. Deixa eu tirar uma foto com esse piau aqui, por favor. Vai ali. Olha isso. Meu braço. Olha o tamanho do meu braço. Eu nunca tive o privilégio, o prazer de... Estou com 45 anos, né, Helton? Eu nunca tive alegria. 45 anos. Primeira vez. Eu nunca tive alegria. E eu com 49. É, de segurão o piau deste ano aí. Que a gente capturou aqui no Rio Urucuia. Helton, você está de parabéns. Nós estamos de parabéns. Isso. Glória a Deus por tudo. Amém. Louvado seja Deus. Isso aí.